A nossa curva tem que ir mais devagarzinho? O cara me passou por fora, amigão. Partiu, agressivão. Olha lá, olha o verdinho. E o verdinho ro... E meus amigos, beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Gainer Gamer para mais um episódio da série Gran Turismo 3. Estamos com 45.4% do game completo. Nosso objetivo é chegar no 100%. E hoje vamos dar continuidade. Vamos na corrida. Liga Amadora, tá? Estamos na Liga Amadora. Vai para a direita aqui. E hoje é o GTR. Corrida dos carros que tem o emblema GTR. Vermelho. Oh, que coisa bonita, hein? São três corridinhas singulares. Então partiu na nossa garagem. Lembrando que aqui, pessoal, nossa produção é papu, hein? Não paramos para farmar nada do tipo. Corremos com os carros que temos disponíveis. E se não temos o carro disponível, aí vamos tentar adquirir de forma mais prática e barata possível, tá? E nós temos GTR, sim. Já tem um aqui, ó. Mas vou apertar Start. Vou colocar por marca. Então GTR seria da Nismo ou da Nissan. Nós temos aqui um GTR R32, R34, outro R34. Temos dois carros iguais aqui. Então bora vender um. Deixa eu ver esse roxo aqui. Esse roxo é a Midnight Purple Pure. E esse prateado é o Parking Silver Metallic. Esse aqui já rodamos 50KM com ele. E o outro rodamos apenas 9. Então conseguimos esse depois, né? Vou vender ele, então. Não dá para ter dois carros iguais, né? E nós temos um GTR da Nismo, que é um R32. Já rodamos 28KM e tem 400KM de potência. Tem também um GTR da Minis. 590KM de potência e já rodamos 240KM com ele. Rodamos bastante. Como são três corridas, podemos pegar três GTRs diferentes. Vamos começar com, então, o R30 E2. De 330KM de potência, tá? E já adianto, pessoal, com um R32, principalmente, com 330 cavalos, não tanca aquela corrida, tá? Os adversários têm pelo menos 400 cavalos lá. Então bora equipar esse carro aqui. Pelo menos com 400 cavalinhos aí fica legal. Turbinho, estágio 1, vai para quanto? Vai para 380. Estágio 2, 460. Muito forte. Mas vamos comprar o estágio 1? Depois, né? Comprar um chipzinho de potência, né? Ou um intercooler. Pronto. 415 cavalos de potência é o ideal. Pneuzinho também é sempre bem importante. Estamos com um pneu de esportivo, pneu esportivo. Ah, ele já tem pneu esportivo esse carro aqui, hein? Então tá beleza. Então, o pneuzinho já tá ok. Ok, então, pneu esportivinho. Quer saber outra coisa legal? Bora pagar 11 mil numa suspensão customizável e socar esse carro no chão? É um pouco caro, mas vai ficar legal. Vai ficar socado no chão, vai ficar mais estável, top demais. Agora sim, GTR R32, que é velho, né? Tem uma desvantagem padrão aí contra o R33 e principalmente contra o R34. Vamos no circuito de Trial Mountain. E partiu a corrida! Vamos lá, sem assistências, hein? Assistências desligadas. Vamos em Serens, então. Serens aqui de novo. Vamos rebaixar o carro. Spring Rate, a altura dele. Ride 8, a altura dele. Tá 10 centímetros do chão. Vou baixar isso aqui, tá? No mínimo possível. Pronto, 9 centímetros do chão. O resto deixa o original. Só está rebaixado. E agora sim, partiu pra corrida! Vamos lá, pessoal! R32, nosso. 415 cavalos de potência. Deixa o like aí. Deixe o like pra fortalecer. Série Grand Turismo 3. Estamos na Liga Amadora. Já bem larguei, derrapando um pouquinho. O R32 vermelho, ele largou mais que eu. O que pode enfatizar que ele esteja com um pneu melhor ou até mais potente, né? Mas perceba que está mais equilibrado agora. Conseguiu alcançá-los na curva. Eles frearam. Logo por dentro aqui. Tem um 34 bonitão vermelho em primeiro lugar. Vamos lá. Não dá pra acelerar. Não dá pra forçar muito aqui nas curvas, tá vendo? Porque escapa demais. Característica de carro-tração nas 4, né? Olha só. Agora que o GTR também é pesadão, né? Então não dá pra... Olha só. Olha. 33 vindo aqui, ó. Nas curvas tem que ir mais devagarzinho? O cara me passou por fora, amigão. Sério isso? Nossa. Pô, o 34 na frente está indo, hein? Agora que vem potência, hein? 415 cavalos de potência. Deu bom, deu bom. Vem pra peitar eles. Beleza. Agora tem que pegar o 34 ali na frente, né? Pre-A-B. Nossa. Eu sei que eu freio bastante, mas a galera está agressiva. 34 sumindo. São 3 voltas. Freio muito em cima. Ó, vem derrapando de lado. Oh, power slide aqui, né? É rotacionar as 4, não faz drift. Faz power slide. O carro inteiro começa a derrapar. Que não é bom. Vamos lá, próxima curvinha. Talvez teremos vantagem. Aqui a gente corta, né, mano? E freio não é corto. Apesar que não é um corte muito profundo, né? Não dá pra ter tanta vantagem. Beleza. Nossa, R34. Aí está sobressalente, cara. O cara está bem na frente do todo o resto. Daquela rampadinha aqui. Top. Agora eu jogo por dentro. Beleza. Naquele naipe. Beleza. Ok. Deixa eu ver se eu consigo me manter na primeira colocação aqui. Pelo menos essa volta, né? Sabia. Joguei por dentro. Deixei ele vir. Preferencial. E me mantive na liderança. Pega a zebrinha aqui. Pega a zebrinha sempre é bom. Ajuda o carro a fazer a curva. Ele quase bateu na parede ali. Vamos lá. Vendo a suavidade. Segundinha. Acelera. O cara vem, ó. Ele é melhor de curva que eu. Sem vácuo. Será que ele pega nós? Vamos ver. Não pega nada. É. Estamos com a mesma potência. Valeu para vocês. Essa galera tem 400 cavalos. Fácil. Não dá. O cara curva bem melhor que eu. A potência ainda está igual. Vamos lá. Está bem pegado isso aqui. Está legal. Está divertido. Opa. Aí se espalhou, amigão. Aí se espalhou. O 33 alcançou ele. Fechei demais aqui. Beleza. Maravilha então, pessoal. Conseguimos. Bora para a próxima então. Próxima. Vamos com outro Skyline, hein. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, a recompensa em dinheiro por vencer aqui é 30 mil. É bastante coisa, hein. Uau. Bom, voltamos à garagem. Partiu aqui. Escolher agora outro GTR. Bora pegar o Nismo R32 agora. De 400 cavalos redondinho. É basicamente a mesma potência do 32 da Nissan que nós usamos. Mas isso aqui é o Nismo. É isso aí. Pesa 1.395 quilos. Enquanto o da Nissan que nós usamos agora. Pesa 1.275. Picha, até mais leve. Então, temos um problema. Vamos com um carro pior, hein. Será que vai dar ruim? Vamos verificar a roda que ele está. O pneu que ele tem, né. Já está com o pneu esportivo. Beleza. Ah, então é isso aí. Bora para a corrida. Vai ser a mais difícil essa, hein. Ligar a Amadora GTR. Segunda pista é Laguna Seca, inclusive. Bom, mas é o Nismo, né. Deve ter uns. Uma dinâmica diferenciada. Vamos ver como é que vai ser isso aí, pessoal. Não esquece, hein. Assistindo? Já deixou o like para fortalecer? Vamos lá. Nismão. O ronco diferente, né. O ronco bem diferente do... Do Nissan. Esse capa aumenta. Freia mais, hein. Freia bem mais que o Nissan. Com certeza. Sai de lado igual, né. Traçando as quatro. E até o GTR está andando bem mais que eu aqui, hein. GTR bem mais forte, ó. Vixi. Está me faltando muita potência aqui. Rapaz, vai ser difícil isso aqui, hein. Será? Vou ter que dar uns dive bomb aqui. Vou ter que arriscar. Fechar ele. 54 está brabo. Olha. Quase dá ruim. Me atrapalhei. Gostei da ponteira do escape. Gigante. Nossa, ele freia muito esse carro, cara. Incrível. Dá para forçar bem nas curvas. Vai ser a nossa vantagem a ser explorada. Vamos lá. Se eu acertar essa próxima curva direita, eu pego ele na frenagem do chapéu. Não foi muito interessante, mas acho que dá para alcançar, sim. Isso. Deu certo, pessoal. É isso aí. Partiu. Agressivão. Olha lá. Olha o verdinho. Ih, o verdinho rodou ali, hein. Já estamos em primeiro. Vamos ver se consigo pegar mais, pelo menos, metade dessa volta para ficar em primeiro. Temos uma desvantagem enorme aqui na potência. Bem suave aqui no acelerador. Para não rodar, mas não deu muito certo. Vamos lá. Rapaz, eu estou me atrapalhando com esse carro aqui. Ele vira bem. Ele entra bem na curva. Realmente, é aquilo que eu falei para vocês. É uma dinâmica diferente da do Nissan. R32. Bem suavezinho. Tem um R32 lá atrás. Está bem afobado, hein. Rodou de novo. Rapaz, não me... Desculpe, pessoal. Não queria cortar essa curva de novo, não. Até porque nem compensa cortar ela. Perde velocidade ali. Fecha o bonitão aqui. Vou frear bem dentro da curva. E deu certo, hein. Deu certo. Boa. O 34 vermelho acabou se atrapalhando ali. O branco passou ele. Ah, isso aí, pessoal. Temos a vantagem no freio. E é o suficiente para vencermos. Então, bora para a próxima corrida agora. Próxima e última. Vamos lá. Agora, vamos selecionar o último GTR para a última corrida. Pessoal, bora com agora um R34, né. Só faltou ele. E temos um perfeitinho aqui, ó. 330 cavalos de potência. Está fraco. Vamos ter que deixar com 400, pelo menos. Vamos lá, então. Banner Shopping. Turbão. Estágio 1. Vai para 380. Tudo bem. Auto Intercooler, igual o outro. 400 e 10 cavalos de potência. Está no naipe. O pneuzinho, que é muito importante, esportivo. Ele já tem. Ok. Bora correr. Ela equipadinha básica para vencer a corrida. Ou não, né. Última pista, R11. Meu Deus. Essa pista. Socorro. Se eu soubesse que era essa pista, teria botado 500 cavalos, viu. Mais uma vez, pessoal. Não esquece. Deixa o like para fortalecer. Canal. E, ó. Explorem o canal Gander Gamer, tá? Estamos produzindo recentemente a série Gran Turismo 5. Vocês já sabem, né, pessoal? Vamos fazer um live de Gran Turismo 5 praticamente todo fim de semana. Está bem legal, hein? E vai ser muito, muito divertido nas lives de Gran Turismo 5 acompanhar o Base Pack. Olha como o R34 tem desempenho, cara. Vocês viram? Mesmo, digamos, na mesma potência que eles, estou na frente. Nossa, é bem diferente o carro. Feria muito bem. O freio dele é bem parecido com o do Nismo que nós usamos. Fiquei bem por fora aqui. A retomada dele é muito boa. Bem melhor do que a do Nissan R32 que nós guiamos. Outro patamar no R34, né? Essa pista aqui não colabora muito, não. Nessas curvonas tem que ser bem devagarzinho na aceleração. Não dá para acelerar tudo. Senão ele faz o famoso Power Slide. O carro vai escorregando de lado. Mas olha que retomada de velocidade. Muito bom. O carro feria muito bem também. Olha, galera, ó. Tudo, tudo afobado. É, pensei que ia ser mais difícil, mas já ganhamos, já, viu? Só completar em primeira volta? Vamos ver se consigo completar em primeiro lugar aqui. Nossa, esse farol traseiro do Skyline é... Meu Deus, é uma referência absurda, né? É um... É top demais, né, cara? Nossa, galera tá indo de lado ali atrás, rapaz. Farolzão... Muito da hora. Esses quatro olhos aí da traseira. Último hairpin. Vim suave aqui. E sai acelerando. Fechou. É, vamos ganhar sim. Maravilha. Assistências desligadas. Dá para frear bem próximo da curva, né? O carro freia muito bem. Sai cantando. A luzão tá perto aqui, hein? Controlar aqui. Nossa, curva muito bem. Que carro bom de curva, hein? Fenomenal. Pessoal, ganhamos já, viu? Pensei que ia ser meio difícil. Quando o carro é bom, é outro nível. Bora ver qual que é o carro que vamos vencer ganhando aqui. O GTR. Vermelho, o emblema GTR. Da Liga Amadora. Vamos lá. E vamos ganhar um carro. O... Nismo 400R. Ah, eu vi vantagem, hein? Esse carro é... Nossa, quando eu ganhei ele pela primeira vez no Gran Turismo 2, meu Deus do céu. Bora na garagem agora. Por marca. Agora temos dois Nismo. O GTR 32. E o 400R. Quase. Que é um R33, né? Top demais. Vai ser útil esse carro aqui, hein? E assim chegamos com 45,9% do game completo. Nosso objetivo é chegar no 100% e no próximo episódio. E se você está no futuro aí, ó. É esse videozão bem no meio da tela. É as lendas das flechas prateadas. Somente carro da Mercedes. Três corridinhas também singulares. Não esquece, deixa o like no vídeo. E também inscreva-se no canal Gainer Gamer. E se quiser me apoiar ainda mais e fazer parte da comunidade, seja membro. E aproveite para assistir nossos outros vídeos e produções também aqui do canal. Um abraço.